Quero ar de palco na esquina Eu quero um guinho de roupa Com crianças na calçada Brincando sem perigo Sem metrô e sem pressão Um ano e um amanhã Quero perto dos toços de panela Pra ver o mascarito E o grande pé no cinema No meu mundo sem verão E deixa eu querer mais Mas falta mais Apenas um brega ou café Se sim ou não tem nada Eu quero o céu pra se copar Caiu o barba de um jeito E o desafinado que o jovem Socorro Quero um programa de calos Com a animação O avante me estrava Com a laica A minha resposta Quero ver esse jovem O céu vai ver Quero a vacina O anjo estreando E o vento levando O velho saudador Porque ninguém A mais claro O velho caderno O velho caderno Que valece Como nos velhos O velho caderno O velho caderno O velho caderno Eu quero a tua pavota No vazio e a gente Os anjos do inferno O canto Faz esse empurinho Eu quero Quero um pokémon Eu venho aqui Eu pego no meu anjo Quando eu bela Depois eu batava O nosso lanche no capelo Mais tarde eu que era lá Dos lábios no hotel Meu amor Hoje eu te faço a dor Vamos ao seu doente Jesus, o seu salvagente O bifilado nós Cidade sem a terra Como Deus criou Que eu te faço a dor Quero deixar de ser um homem Com o alto que eu amo Que eu te acordar Não escreva a trama Não faz assim Que eu seja um pouco E do seu bom amor Eu quero Vê-nos juntos Abre-me Com a mulher E do seu bom amor 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 Não faz entender O que é paz E do seu bom amor